Música Oh meu Deus Música 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 Tai, peraí! Tai, peraí! Com a paz Não entendi a noite Acompanhei Vamos lá na Bambaná Inferno? Sabe que a paz A passageira Defendeu Assim o levanta E grita Eu vou Aria 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 Eu estou com medo Aria Estou com medo Aria Aria É Aria Sim! 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 Essa é a mão, hein? Amor! Sim! Sim! E aí Vai! 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 Vai!